Saiba como doar parte do seu imposto de renda aos fundos municipais. Prefeitura inicia reuniões do Participa Jacareí para definir o orçamento municipal para o ano de 2020. E veja também, pesquisas reafirmam que excesso do uso de celular afeta a concentração. O NJ de hoje começa agora. Olá! A Secretaria de Educação se destacou no programa Parceria pela Votorantim pela Educação 2018, que foi promovido pela empresa Suzano Papel e Celulose e foi homenageada aqui na Câmara Municipal. A Ozelite tem 62 anos de idade, ficou décadas longe da escola, mas quando conheceu o EJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, decidiu voltar para a sala de aula e aprender. Apesar da minha idade, né, que eu acho que não existe isso, o que manda é a força de vontade e eu quero chegar a ser uma professora. Motivados a mudar por meio do conhecimento, a vida de pessoas como a Ozelite e milhares de crianças em Jacareí, professores e diversos profissionais lutam por um ensino de qualidade. E como uma das recompensas pelo esforço, a Secretaria Municipal de Educação se destacou no programa PVE, Parceria Votorantim pela Educação, promovido pela empresa Suzano Papel e Celulose. O projeto acredita que não é só a escola a grande responsável por educação, a sociedade como um todo tem que estar participando desse processo também. Entre centenas de municípios de todo o Brasil, Jacareí venceu na categoria Gestão Escolar. Foi finalista na categoria Destaque Nacional e a EMF José Éboli de Lima foi destaque nacional na prática de acompanhamento de aprendizagem. O reconhecimento de um trabalho que é feito com muito amor, com muita dedicação, por pessoas que gostam da cidade, por pessoas que gostam de crianças e por pessoas que acreditam que a educação é o que pode mudar as pessoas e as pessoas mudarem o mundo, melhorar o mundo que nós vivemos. A sessão solene que homenageou a pasta pelos resultados obtidos no prêmio foi proposta por alguns vereadores, entre eles, a Lucimar Ponciano. A política pública da educação foi mostrada hoje pela premiação a nível nacional. A gente viu que mais de mil escolas participaram dessa premiação de valorização do ensino e a gente viu que é mexendo com a sociedade. Então a gente vê as entidades envolvidas abrindo espaço para a biblioteca popular. Além dos professores, membros da sociedade que trabalham ativamente pela educação foram homenageados, como a dona Cida, criadora da biblioteca Ler para Crescer, do bairro Jardim Pedramar. Esse prêmio representa muito para Jacareí. É uma conquista de todos os professores da educação, também minha, né, pela biblioteca comunitária Ler para Crescer. Então é uma conquista muito grande para nós jacareenses. Além do reconhecimento, o prêmio trouxe para o município diversas conquistas. Nós demos um salto em termos de SARESP, que é a avaliação do Estado. Nós demos um salto de mais de 60% com relação às nossas escolas que melhoraram o SARESP. É a primeira vez que Jacareí participa do programa. E se destacar entre 104 municípios em 17 estados brasileiros é um bom motivo para comemorar. E a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes realizou uma audiência pública, aqui mesmo no plenário da Câmara, para discutir a limpeza e manutenção de campos de futebol, além dos desafios para o esporte amador da cidade. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes promoveu uma audiência pública para discutir a manutenção e limpeza dos campos de futebol de Jacareí. Representantes de diferentes equipes de futebol amador estiveram presentes na discussão, junto ao presidente da Liga Municipal de Jacareí, que apontou a qualidade dos campos como um dos grandes desafios para o esporte na cidade. E os campos, infelizmente, de Jacareí, eles estão em uma situação bem precária. Precisa, sim, de um trabalho grande, concentrado nele, e isso demanda união de vários setores. Diversos munícipes também apresentaram descontentamento com a qualidade dos campos. No entanto, a equipe da Secretaria de Esportes e Recreação reforçou a importância da população entender que a pasta é composta por diversas outras modalidades. Nós temos como missão a promoção da qualidade de vida, então a gente tem que pensar na criança, essa criança depois que ela cresce, então ela como jovem, ela na idade juvenil, ela na fase adulta, então a gente precisa ter o esporte de uma forma geral. E o esporte nós temos como inclusão também, então é isso que o pessoal tem que saber. Então hoje eu entendo a angústia desse pessoal, acho que 100% era do futebol amador, que a gente também sabe da nossa responsabilidade, não fujo dela. Segundo o secretário, a ideia é colocar gradativamente todos os campos da cidade em um mesmo nível. Isso significa ter uma boa qualidade de gramado, alambrados que ofereçam segurança aos atletas e também ao público e banheiros. De acordo com os resultados da audiência, essa manutenção começa de maneira mais efetiva a partir do mês de abril. Acho que foi fundamental a explicação do secretário do esporte, de quando começa a arrumar os campos, e o objetivo nosso é esse, de saber quando começa, e aqui ele diz que a partir de abril que começam a entrar as verbas, das emendas impositivas, já começa a arrumar os campos. Então eu acho que o pessoal saiu daqui com outra cabeça, com outra mente, e tenha certeza que a partir de abril vai começar a fazer a reforma nos campos de futebol, que é o que precisa. E você já declarou o seu imposto de renda? O prazo limite é no dia 30 de abril. E você sabia que parte dele pode ser destinado aos fundos municipais da criança e do adolescente ou dos idosos? Então confira a nossa próxima matéria. Você sabia que pode fazer doações a projetos sociais da cidade que ajudam crianças, adolescentes e idosos sem gastar nada além do que já estava previsto no seu orçamento? Então, você pode fazer isso no momento em que for declarar o seu imposto de renda, doando até 6% do valor para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo dos Idosos. No momento em que a pessoa preenche o formulário da Receita Federal, ela vai fazer uma declaração de imposto de renda completa, aquele formulário que a pessoa declara completo. Então, no final da declaração, se ela tiver imposto de renda para pagar para a Receita Federal, ela pode selecionar parte desse imposto que ela vai pagar para ela fazer a doação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. E a diretora financeira da Secretaria de Assistência Social, Juliane Rossi, explica como a doação pode ser feita no ato da declaração do imposto de renda. No final, no canto inferior direito, ela vai selecionar doação direta, fundo, fundo municipal, Estado de São Paulo, Jacareí. E daí ela seleciona o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou o Fundo Municipal do Idoso. Vai ter uma emissão de uma DARF. E ela tem que pagar essa DARF, que ela é complementar. Esse pagamento tem que ser efetuado até o dia 30 de abril. O valor arrecadado com as doações feitas com o imposto de renda irá para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal dos Idosos. Sendo assim, o dinheiro será usado em ações sociais de associações sem fins lucrativos, como asilos. A Aline, por exemplo, vai fazer a sua doação. Eu fico muito feliz e gratificada de saber que, com este olhar, eu posso melhorar a qualidade de vida de alguns idosos de hoje e garantir que, futuramente, novos idosos tenham equipamentos melhores, qualidade de vida melhor, assim mesmo como as crianças, porque muitas delas estão abandonadas, né? E esse dinheiro reverte para a melhor qualidade de vida delas, que é o futuro do nosso país. Tem muito idoso, muita criança, né? Então, essa doação é bastante válida. Às vezes, a gente pensa que 1% é pouco ou 6% é pouco, mas no montante, a gente consegue ter bastante ações sociais, assim, com a política realmente do município. É isso aí. E no próximo bloco, você vai conferir como é simples se cadastrar para uma vaga no posto de atendimento ao trabalhador. É rapidinho, voltamos já! E no próximo bloco, você vai conferir como é simples se cadastrar. E no próximo bloco, você vai conferir como é simples se cadastrar. Então, vamos lá! O que é isso?